Fala galera, hoje eu vou estar ensinando a você como não receber mais corridas pelo Uber juntos, tá bom? Eu vou fazer junto com você aqui, pra você verificar como não mais receber corridas pelo Uber juntos. Então aqui ó, tô com o aplicativo ligado, eu vou clicar nesses três tracinhos, tá aqui ó, do lado da mãozinha aqui, onde tá o offline, tem dois tracinhos, vou clicar nele, tá aqui aberto, tá? O que que vai acontecer? Eu vou clicar aqui no Uber juntos, tá vendo? UberX e Uber juntos, pum, tá desligado. Aí eu venho aqui e salvo. Beleza, não vou mais receber corrida pelo Uber juntos, tô aqui, posso colocar. Só que tem um problema, um grande problema, eu não vou também receber corrida pelo X. Se o seu carro não for Select, você não vai receber corrida. Ou melhor, acho que não vai ter nem como você desbloquear, cancelar. Então você vai ter que vir aqui e ativar ele de novo, e salvar. Pronto, você vai estar recebendo agora a corrida pelo UberX, Uber juntos, e se for o carro Select, vai receber também pelo Select, tá galera? Não tem como você ficar sem receber corrida pelo Uber juntos, sem cancelar o UberX. Vai estar sempre recebendo os dois, não tem como, você não... Ai, acende a luzinha aí, cara. Você vai ter que estar sempre recebendo os dois, infelizmente. Não tem como você cancelar só o Uber juntos. Você vai ter que rodar com o Uber juntos e o UberX também. A não ser que o seu carro for Select, você só roda pelo Select. Tá beleza, galera? Espero ter ajudado você aí, que tinha essa dúvida aí, eu gostaria de saber como fazer. é dessa forma. Não tem mais, não tem como você não receber corrida pelo Uber juntos, se você também não cancelar o UberX. Tá beleza? Então, ah, e se você não me conhece, né? Prazer, meu nome é Denis. Pode ser mal educado, né? Então, galera, é isso aí. Peço encarecidamente que você se inscreva no canal, comente e compartilhe. Deixe aquele famoso like, que ajuda muito no crescimento do canal. E se você não me segue no Instagram, me segue lá. É Uber no Rio Oficial. Deixa eu falar uma coisa pra você. Espero ter ajudado você aí, ter gostado do vídeo, assistiu até aqui. Então, eu vou fazer um pedido muito grande a você. Vou deixar aqui na descrição o link do novo canal aí, que agora é um canal de viagem, só de viagem. Vai estar lá. O canal é da minha filha, ela é das minhas filhas, mas ela não vai estar podendo fazer vídeo aí por um bom tempo, estudo, ano, fazendo prova, curso e tudo mais. Então, a gente vai estar fazendo esse canal só de viagem. Como a gente gosta muito de viajar, então, parceiro, você vai acompanhar a gente aí por todas as viagens, preços, dicas maravilhosas. Segue a gente aí, ajuda muito. Ajuda a gente, ajuda a gente. Se inscreva lá no canal também. Assista o vídeo e fala assim, Denis, sou lá do canal Uber no Rio. Valeu, galera. Beijo, Deus abençoe vocês. Beijo. ! ami. Tchau! Obrigado.